A Chevrolet acaba de divulgar as primeiras imagens da nova S10. Pois é, depois de ver o mercado se movimentando com nova Ranger, Rampage, um monte de picapes, a GM resolveu dar um tapinha na veterana S10, que ganhou um visual muito parecido com sua prima norte-americana, Colorado. Novos faróis, nova grade, novo para-choque, deram ali uma respirada no visual da S10, que já tem 12 anos de praça. E a S10 também ganhou novos conteúdos, deu uma repaginada muito boa também no interior. Ganhou quadro de instrumentos digital, um novo multimídia, ficou com um layout muito parecido com o do novo Spin, alguns comandos, para entregar mais ergonomia, mais conforto. Afinal de contas, a picape média se tornou um carro de luxo no mercado brasileiro. Não somente um carro de trabalho, mas também um automóvel sofisticado para quem tem grana para ir para a fazenda e também quer conforto para rodar na cidade. Tanto é que o mote dessa primeira campanha da GM para a S10 fala que ela é brutalmente robusta, mas também é brutalmente confortável, ou coisa do tipo. Bom, a GM foi comedida no seu primeiro comunicado, quis fazer barulho e afirmou que ela será uma picape que trará itens, melhorias consideráveis em eficiência e performance, mas não deu detalhes do que será isso. Hoje, a S10 é equipada com o motor turbo diesel 2.8 de 200 cavalos e 51 kgfm de torque, combinado com transmissão automática de 6 marchas e tração 4x4. Bom, o que a gente anda por ano, como nosso parceiro Marlos Ney Vidal do Alto Segredos, é que esse ganho de performance, esse ganho de eficiência, virá da nova transmissão de 8 marchas, que realmente vai dar mais elasticidade para a picape. Mas isso ainda a gente só vai descobrir na próxima semana, entre os dias 9 e 11 de abril, quando a GM fará o lançamento oficial da S10 numa feira agrícola lá no estado do Paraná, e a gente vai lá para conferir. Então, já deixo aqui o recado, se você não for inscrito no canal, já se inscreva desde já, ative as notificações e fique atento para quando a S10 pintar na área, a gente já vai ter aqui as impressões ao dirigir. Vamos conferir se ela realmente ficou brutalmente confortável, se ela ficou mais esperta e mais eficiente com o que ela trará de conteúdos mecânicos. O que a gente sabe agora é que é o seguinte, um banho de loja vem bem a calhar no momento em que as picapes estão se sofisticando, você tem modelos ali que se tornaram novas referências, como a Ranger, que chegou a arrebentar na boca do balão, e você tem ali velhas concorrentes que também passaram por atualização. Bom, então é isso, nova S10, está na boquinha aí, na biqueira, Então, se você quiser ficar sabendo tudo sobre a nova picape da GM, siga a gente, confere tudo aqui no autopapo.com.br. Tá bom? É isso aí, valeu! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus